E até aí, com o que a gente fez, como é que tava? É, então, eu já fui, né, já falei isso nos vídeos. Porque nós não mexeramos naquele nosso primeiro vídeo. É, eu já engravidei no pique de férias. Então eu não tava, também, eu já tava assim, né. Foi em janeiro, imagina, vindo de viagem, de festa, natal, de tudo. Então já tinha, já não tava assim, sabe? Eu não tava ali no mês. Já tava sem treinar já, vamos dizer, um mês. Sem treinar pesado, porque eu tava viajando. Então, já tava mais lentinha. É, mas eu tava assim, com os três. E eles acabam engravidando nesse perfil, né, que a gente observa. Não, mas eu tava assim, tipo, uns dois quilos, três, assim. Ideal. Ideal pra você. Normal que fica durante o ano. Mas aí você foi até nove, dez semanas. Você acha que você ganhou nesse período? Ou você já estava com o peso de antes da gravidez? Você ganhou mais no início da gravidez? Foi, mas foi muito psicológico pra mim. Como eu descobri muito cedo. Aquela pessoa que descobre, depois ela tava vivendo normal ainda. Eu descobri muito cedo, então eu meio que eu estendi aquela ideia de férias. Eu continuaram em férias, né? É, fui meio... E aí veio eu passando... Só que eu passava mal, porque eu tinha fome. Eu não era de comentar, não era tanto... Não era de jogo a comida. Eu ficava assim, deixa eu pensar na comida desse meu médico, sabe? Tinha vontade de comer, mas passava mal depois, assim, mas eu comia. Então aí eu meio que soltei um pouco ferro no início. A gente, na verdade, com a salviação de paladagem, eu entrei bem. Sim, eu tenho uma alimentação sobre a medida. Quando eu me gravidei da Mel, né? E ele deve ter feito em todos os meus também. Nossa, eu tava numa alimentação muito... Eu tô pesada, isso aqui da minha amiga. E mudou total, assim, o meu paladar. Eu não conseguia comer o pão integral, eu não conseguia... A pesada? A pesada por positivo. Por positivo, assim, bem radical, na verdade. Ah, eu comia sem contar clágio de ovo por dia, meu irmão. Eu me gravidei bem fitness, muito regrada de alimentação. Nossa, eu não consegui voltar pra esse ritmo até hoje, bem honesta. Eu não conseguia. Eu achei mais difícil ainda. A mãe fitness. Foi muito difícil pra mim, assim, isso aí foi super interessante, assim. Eu tava super no meu peso real e as pessoas têm uma tendência a achar que pessoas como eu, por exemplo, Bela Falcone também, né? Eu tava até vendo o vídeo dela há um pouquinho. A Karina Bach tava super fitness, ela tava com uma fase super... É muito mais difícil controlar. É muito mais difícil, juro com Deus. É muito mais difícil. O metabolismo, ele tá super acostumado com uma coisa que você vai alterar todo o estímulo de treino. Não dá pra manter o mesmo estímulo de treino, você vai mudar completamente o estímulo de alimentação, que era uma alimentação bastante... Mas, deixa eu falar, foi um choque pra mim. Claro, eu não era super fitness, mas assim, que eu treinava pesado, treinava na areia, pesado. E deu um choque, Lili. Por isso que no início eu mais cantor... No início você ficou muito chateada com a história da Lili, que você conseguiu essa concepção. Eu parei, gente. Eu treinava assim, sério. Você passava mal. É, mas é porque a gente tinha muito gasto, né? Mudou tudo. A gestação, você não tem... Tem niânimo também. Mas eu acho que o meu corpo deu um choque. Eu lembro que eu tava com três meses de gravidez e já tinha ganhado três quilos. Aí as pessoas falam, ah, mas tá certo, é um quilo por mês. Só que eu falei, é um quilo por mês na proporção. Na proporção. Você não vai dar um quilo por mês certinho. No início é pra você não ganhar nada. E essa questão da atividade também, é o que você soube. Porque quando você não sabe, você, por exemplo, a minha gravidez eu soube depois de muito tempo. E eu treinava, e quando eu tinha preguiça, falava, nossa, eu tô cansada. Não, eu vou embora. Mas é que eu ia embora. Não tem tempo no psicólogo. Vamos por três. Ah, não. Mesmo que eu não tivesse se descoberto no teste, eu ia descobrir no sintoma na vida. É, pode ser. Pode ser. Mas você passou mal logo no início? Tipo, 12. Foi no início, porque eu curei com nove semanas, mas aí ficou cinco semanas. Você falou que descobriu por 12 dias. Doze dias. Tem um belo intervalo aí também. Porque normalmente os jogos começam a sentir, assim, parece que ela flutuando. Não, eu tô muito pobre, muito, muito. Na fé, com muito. Sério, eu tô muito sério. Sério. E parece que era uma despedida, assim. Mas foi, o efeito foi diferente. No dia seguinte, no dia seguinte tava diferente. E hoje eu tô com praia, gente. No efeito do corre, eu já... Eu me lembro quando você falou comigo a respeito do spa que você foi. E aí você falou pra mim. E aí você falou pra mim. E aí, Lili, tá acontecendo com a coisa comigo. Porque eu fui pra um spa que novamente eu vou e emagreço três quilos. Tem sete dias, eu sempre perdi uns três quilos em sete dias. Eu achei assim. Ah, perdeu um quilo, né? Eu perdi 300 gramas. Foi exatamente o ideal. E o maligno, por todas as atividades de gestão, né? Na verdade, você perdeu mais. É porque você tava num período onde a gestação evoluiu. Então a gestação também pesou, né? Então você pensou um pouquinho mais. Não, mas sabe o que você falou? Eu falei, a balança é que é parada. É teste. Eu olhei pra casa e fui ver e falei, oi? Por isso que eu digo que ganho de peso em gestacional não é só... Tudo bem, a gente é super... Mas comigo, né? Sendo profissional, é... Gente, é desenvolvimento fetal, tem muitas coisas envolvidas. A gente pode falar sobre o suede, hein? Mas tem uma estética também e que pra muita gente parece fútil, né? Ah, margina, você vai agora nesse momento, vai se preocupar com o seu corpo? Imagina, come mesmo, depois você pede e tal. E a gente ouve muito isso e mexe com o seu corpo. A gente dá uma carta branca no fundinho, tem aquela carta... É, pra falar do que você fala pra você. Mas a pior coisa é você receber aquela mensagem que eu recebo bastante do... Eu não me reconheço na minha espécie, porque aconteceu com você. Não, e a bala muito a ponto... Eu acho que eu não posso estar, mas eu já vejo muita história de a bala... A relação com o filho, conjugal... Conjugal, a amamentação... Só não tá, porque depois que você aqui acaba a gravidez... Acabou, eu não tô mais grávida. E agora, tem esse peso, né? Não tem, não tem. E quando o meu filho saiu, saiu, você não tinha que voltar, né? E aí você tá com toda a gordura corporal, porque aí eu sempre digo que... Essa questão do que engorda é a gestação e não a gestante, que são duas coisas muito diferentes. Então, gestação é o endominiótico, você acenta, bebê é útero e gestante é gordura corporal. Depois que a gestação vai embora, em 15 dias, 20 dias, você volta com essa coisa pra gestacional, né? Volta, quem engordou a gestação, volta muito rápido. Agora, quem engorda a gordura corporal, aí você tá na fase de aleitamento, onde o seu corpo pensa assim... Peraí, eu tenho que produzir leite, eu não vou beber isso. Tô perdendo o seu estoque de nutrientes. Segura onda, segura onda, segura onda... E as mulheres deram a expectativa de que a gente tenha que alimento, mas vai fazer isso assim. Gente, tem mulheres que, tipo, 20 anos depois... Ainda fala, ah, não, engordei, tive filho. É, nossas mães. A minha mãe é modelo. Depois tive filho engordem, claro, porque se engordava 20, que tá aqui, a pessoa não recupera mais, não recupera. É muito difícil. A roxinha, você não sabe que bebê tá vindo, se ele vai ter uma troca de dia pela noite, se ele vai ter uma troca de dia pela noite, se ele vai ter uma troca de gravidez. Ou em menos outra gravidez, se ele vai ter um peso, ou outra gravidez, se ele vai ter um peso, ou outra gravidez. São muitos fatores que podem mexer com a última dessa mulher. Se a mulher realmente afetar os relacionamentos, afetar os relacionamentos, afetar a relação com esse bebê, o aleitamento eu vejo que é uma estratégia inconsciente que a mulher se coloca numa posição de que ela sabe que a saída pela tangente, ela é rápida, eficaz e ela vai recuperar o corpo dela. Principalmente, vamos falar de nós que trabalhamos com o corpo dela. A gente sabe disso. É o que eu mais ouço, gente. E depois volta. Então, inconscientemente, ela aproveita uma desculpa da amamentação, que vai ter mastite, que vai ter dificuldade comunitária, que o bico vai ser difícil. Como se a amamentação fosse aquele milagre, não, aquele milagre do... Não, é quando elas veem que não é... Na pílula do emagrecimento. O problema é que quando você se depara com a realidade da amamentação, que é difícil pra caramba, e que tem um monte de pedrinha no meio do caminho pra você ultrapassar, e que aquilo não é uma fórmula mágica, e que não acontece no automático, Você facilmente pega uma dessas amuletas, dessas bengalas, se apoia nelas, dá a desculpa pra acabar com a amamentação, não luta por ela, e vai pra ela com gente, pra recuperar o corpo. Eu acho que tem que parar de ir pra mim, de acertar as coisas. Exatamente. Porque você não conseguia amamentar, você não conseguia amamentar, então a gente vai falar por conta de x, y coisas, tranquilo, eu acho que ninguém é uma mulher obrigada a amamentar. Não, não, não. Então eu já ouvi, eu não fui uma, duas, eu não fui algumas vezes, várias vezes, eu não gostei, eu não quero amamentar. Quem foi? Porque, gente, é uma relação, por exemplo, muito íntima. Muito íntima. Muito íntima. E de você mesmo, até de você falar assim... É um animal, né? A gente diz que não tem essa coisa animal. O animal é uma zona aerógena, né, de sensações de prazer, né, vamos falar a verdade, é, e tem muitas mulheres que nunca tiveram contato com isso. Mesmo, eu já tive alunas que comentavam comigo assim, eu não dou conta dessa sensação. É. Juro por Deus. Ela não dá conta da sensação, tinha sempre uma dor de barriga na hora de uma corria pro banheiro e a gente ficava chorando pra fugir da mão. Tem situações, situações. Então, a gente tem que marcar uma relação de corria. Gente, o que eu falo em relação à mídia é justamente você depois não cair na coisa de botar na sua rede social. Que você secou. O que você acertou de tudo e não conseguiu. E pras pessoas... Gente, eu sou consultora de orientamento, eu escrevi artigo científico, eu falo 24 horas por dia pro paciente que tá amamentando porque é difícil e eu preciso incentivar... Agora daqui a pouco tem uma mídia que... Bum! Destrói tudo. Destrói tudo. E todo mundo fala, ah, que legal que você colocou na mídia que você não conseguiu. Sim, tem muita gente que não consegue de fato, mas ao mesmo tempo vamos pensar no incentivo e que de negativo você pode trazer pra todo mundo, né? Em relação ao tentar de fato, porque pode ser que isso tenha acontecido pra poder você tomar um raralde pra emagrecer. Exatamente. Que você não pode tomar um raralde pra emagrecer. Exatamente. Que você não pode tomar um raralde pra emagrecer. A gente cuida na gestação do quanto você ganha pra que você possa desfrutar desse raralde e se dedicar sem pressa pra ter essa perda. A perda, ela não é um problema pra você. Então, ela normalmente se torna, 20 dias, 30 dias é pra já voltar. Olha, tem paciente que volta uma semana. No máximo, 40 dias pós-parto, se você ganhou o peso pré-gestacional certinho, o peso gestacional certinho é adequado. Acabou, não tem mais de 40 dias de peso. O máximo que vai acontecer desses 40 dias é a volta do útero, né? Depende do tipo de parto. É, não. Não tem também outra coisa. A gente tá falando de outras coisas. Mas aí não pesa. Mas aí não pesa. É outra história. É outra história. Balança. E tem a perda muscular também, né? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Vamos fechar! Vamos fechar! Ai não gente! Vai, vai pra lá! Vai! Sobe! 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 Ela tá sumendo! A gente. O que não acontece? Ela aprendeu pra eu subir pra ela. Foi aí. Eu tô com a sensação que eu tava no meu salt book. Eu tava lá na bela da piscina e tive que me jogar. E pronto! Joga na balança agora! Joga na balança! Gente, tá, adeus. Um, dois, três e... Ó.